Um motorista morreu em uma batida frontal na BR-116 entre as cidades de Freinocenso e Campanaro na manhã dessa quinta-feira. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente. A nossa equipe foi até o local e tem uma reportagem aqui, pode balançar. O acidente foi registrado no quilômetro 348. As partes da frente dos dois veículos ficaram destruídas. Na rodovia, os destroços dos carros são marcas da tragédia. Havia cinco passageiras em um dos automóveis. Três delas eram crianças. Já no outro veículo, somente o motorista. Ele não resistiu ao impacto da batida e morreu. Esse acidente ocorreu por volta das 6 horas e 30 minutos, aqui no quilômetro 348 da BR-116, pertencente ao município de Campanaro. E essa colisão frontal, infelizmente, resultou na morte de um dos condutores. Marcas de frenagem não foram encontradas na estrada. O trânsito operou em meia pista, nos dois sentidos, por mais de quatro horas. Os sobreviventes foram encaminhados para o hospital de Itambacuri e uma outra unidade hospitalar da região. Esta é a cena do acidente. Uma colisão frontal. O Uno estava no sentido correto da pista. Já o outro veículo, com placa de betim, na contramão. Testemunhas que estiveram no local disseram que a motorista do Palio saiu do carro consciente e afirmou que perdeu o controle da direção ao passar por um buraco na pista. Eu vi ela contando aí para os demais populares que estavam. Eles perguntaram o que aconteceu, dizendo ela que assustou com um buraco. No que ela foi desviar, dizendo ela que quase perdeu o controle do carro. Aí ela não viu o carro que vinha na frente e acabou batendo. Foi o que ela estava falando. Com base aqui nos VX, o que nós já constatamos é que o veículo Fiat Palio, que seguia de Teoflotone, direção de Teoflotone, sentido ao governador Valadares, invadiu a faixa contrária, tendo colidido frontalmente no veículo Fiat Uno. Esse veículo, com placa de governador Valadares, que seguia no sentido oposto. O SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, atendeu a ocorrência. Já o corpo de bombeiros isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. Chegamos no local que já havia duas equipes do SAMU, unidade de resgate, uma UZ e um USB. As vítimas já estavam dentro da viatura, fazendo atendimento. Só tinha a vítima em óbito mesmo do carro que estava no local. Nós só sinalizamos o local e aguardamos agora a chegada da Polícia Técnica para liberar, para nós fazer a retirada da vítima. Que tristeza, né? E como o morador ali entrevistado, que estava próximo, dizendo que ouviu a condutora do palio comentar com as pessoas presentes ali que teria perdido o controle por causa de desviar de um buraco. Ainda tem esse problema nas nossas rodovias, né, gente? Que tragédia, né? Que tragédia. Dia após dia, a gente falando da 116, da 381, da 259. São rodovias federais que portam a nossa região aqui. Mas também a gente fala de outras rodovias, né? 418. É, outras tantas aqui que eu vou te contar uma coisa, gente. Péssimas manutenções, né, nas rodovias. E aí, esse período de chuva, você está vendo a pista molhada ali, ó? Está chovendo, daqui a pouco para, chove de novo. Olho na pista. A pessoa vai desviar de um buraco, provoca isso aí, né? Que tragédia. O motorista está indo para um compromisso em Telflotone. Perde a vida, né? A pessoa sai de casa, eu vou em Telflotone rápido. Logo mais eu estou aí à noite para jantar. É um filho que perdeu um pai, né? A mãe que perdeu um filho. E assim a gente vai falando, né? Dessas estradas terríveis da nossa região. E crianças que estavam envolvidas também no acidente, né? Que coisa grave.